Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Vamos para o nosso segundo vídeo da aula 2 de Equações e Sistemas. Vamos começar com um probleminha bem interessante da Olimpíada Ibero-Americana. Então, como eu já comentei, nessas aulas a ideia é a gente utilizar as técnicas de produtos notáveis, fatoração, alguns outros truques eventualmente, para resolver sistemas como esse daqui, por exemplo. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai começar trabalhando com a primeira e a segunda equação. Está legal? Então, veja bem. Da primeira equação, eu posso escrever que x mais y é igual a z menos 1. Só joguei o menos z para o outro lado, então posso escrever que x mais y é igual a z menos 1. E da segunda equação, eu posso escrever que, jogando esse 1 para cá, posso escrever que z2 menos 1 é igual... Então, z2 menos 1 é igual a y2 menos x2. y2 menos x2. E esse y2 menos x2, eu posso fatorar a diferença de quadradas como y menos x vezes y mais x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x mais y igual a z menos 1 e vou substituir aqui na segunda equação. Então, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ficar com esse z2 menos 1, eu vou fatorar como z mais 1 vezes z menos 1, né? Também uma diferença de quadrados. z2 menos x2 igual a y menos x, que multiplica o x mais y, eu vou trocar por z menos 1. Então, repara que apareceu um z menos 1 aqui dos dois lados. O que você vai fazer? Você não pode cortar direto, porque você não sabe se esse camarada é zero ou não. Então, você tem que abrir em duas hipóteses. Primeira hipótese é se ele for zero. Então, se ele for zero, o z é igual a 1. Se o z é igual a 1, o que vai acontecer? Z igual a 1, você vai ter que x mais y é igual a 1 menos 1. Z igual a 1, você vai ter que x mais y é igual a zero. Ou seja, você vai ter que o y é igual a menos o x. Legal? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Se o z é igual a 1 e o y é igual a menos o x, a primeira e a segunda equações já são satisfeitas. Então, resta a gente analisar a terceira. Então, na terceira equação, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com menos x³. Então, menos x³. Aí, y³, como y é menos x, vai ficar menos x³. E mais z³, como z é 1, então vai ficar mais 1. Isso aqui é igual a menos 1. Então, daqui eu concluo o quê? Eu concluo que 2x³ é igual a 2. E aí, como x é real, eu concluo que o x é igual a 1. Então, se o x for 1, o y vai ser menos 1. E aí, aqui a gente obtém a seguinte tripla, que é uma solução do problema. x é igual a 1, o y é menos 1 e o z é igual a 1. Então, essa daqui é uma das triplas que resolvem o nosso problema. Legal. Essa tripla foi obtida com essa primeira hipótese, z igual a 1. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que analisar z diferente de 1. Então, vamos para o próximo quadro. Então, a segunda hipótese, com z diferente de 1, eu posso cortar o fator z menos 1 que eu tinha, e aí eu vou ficar agora com z mais 1 igual a y menos x. Está legal? Muito bem. Então, eu tenho z mais 1 igual a y menos x, e da primeira equação, eu tinha lá z menos 1 igual a y mais x, ou x mais y, como você preferir. Então, o que você vai fazer aqui agora? Você vai somar essas duas equações. Quando você soma essas duas equações, fica 2z igual a 2y. ou seja, você fica com y igual a z. Muito bem. Então, você fica com y igual a z. Aí, se y é igual a z, você substitui aqui, por exemplo, fica x igual a menos 1. Então, você conclui que o x é igual a menos 1. e a gente tinha a última equação, que eu vou reescrever aqui, que era o quê? Menos x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo igual a menos 1. Está legal? Então, essa era a nossa última equação. E agora a gente sabe que o x vale menos 1 e que o y é igual a z. Então, o que vai acontecer aqui? Se o x é menos 1, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1. Com o menos na frente, fica 1. Então, vai ficar 1 mais... Como y é igual a z, vou ficar com 2y ao cubo. Isso aqui é igual a menos 1. Jogo 1 para cá, vou ter que y ao cubo é igual a menos 1. E aí, tirando a raiz cúbica como é real, eu concluo que o y é menos 1. Então, como o y é menos 1, e o y é igual a z, a gente vai obter que o z é menos 1 também. Então, aqui a gente vai obter uma tripla onde todos os números são iguais a menos 1. Então, pegando essa tripla com a outra tripla que a gente tinha obtido na primeira hipótese, a gente tem que o conjunto solução é o seguinte conjunto formado por duas triplas ordenadas. A primeira tripla da primeira hipótese é 1 menos 1, 1. E a segunda tripla obtida agora é todo mundo igual a menos 1. e isso conclui o problema. Olá, pessoal. Vamos fazer agora o problema 24, mais um probleminha de sistemas, de equações. E, de novo, a mesma ideia vai se repetir. A gente vai ter que buscar alguma fatoração, alguma coisa interessante que possa ser visualizada aqui na questão. Então, a questão fala o seguinte, x, y, z e t são números reais, não nulos, tais que x mais y mais z é igual a t, 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z é igual a 1 sobre t, e a soma dos cubos, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo, isso é igual a 1.000 ao cubo. E aí, com isso, o problema pergunta quanto é que vale x mais y mais z mais t. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que começar e escolher, talvez, algumas equações para trabalhar inicialmente. Essa última equação é muito feia. Ela tem só cubos aqui, é um negócio um pouco ruim, aparentemente, de se trabalhar. É melhor trabalhar com coisas de grau mais baixo, coisas mais simples. Então, a gente vai escolher, nesse começo, trabalhar com as duas primeiras equações. Então, a primeira equação fala assim, x mais y mais z é igual a t. E a segunda equação, ela fala, 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z é igual a 1 sobre t. Então, na verdade, essas duas primeiras equações, eu posso pensar nelas da seguinte maneira. Eu vou substituir esse t aqui, que é x mais y mais z. Eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou ficar com o quê, pessoal? Olha só, eu vou ficar com x mais y mais z aqui embaixo. Então, na verdade, vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. E aí, o que vai acontecer? Estou pegando esse t, que é x mais y mais z, e vou substituir aqui. Então, vai ficar 1 sobre x mais y mais z. Legal. Então, eu tenho essa igualdade e preciso entender como é que funciona essa igualdade. Então, vamos dar uma observada aqui. A gente vai ver, na verdade, que essa igualdade é muito interessante. Ela vai ocorrer se eu tiver dois dos números cuja soma é zero. Por exemplo, se o x for menos y, isso aqui cancela, fica só 1 sobre z. E aqui também cancela, fica só 1 sobre z. Então, a gente vai ver que, na verdade, para essa igualdade acontecer, dois dos números têm que ter soma zero. Então, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira razoavelmente rápida? A gente vai passar esse 1 sobre z para cá. Então, vou ficar com 1 sobre x mais 1 sobre y é igual a 1 sobre x mais y mais z menos 1 sobre z. Muito bem. Então, agora, eu vou somar as frações dos dois lados. Então, do lado esquerdo, vai ficar o quê? Vai ficar x mais y, legal, sobre x vezes y. E do lado direito, fica o quê? Fica z menos x mais y mais z. Então, em cima vai ficar menos, vou botar o menos aqui em evidência, menos x mais y sobre o quê? Sobre z que multiplica x mais y mais z. Legal? Então, eu tenho essa igualdade. Então, o que acontece? Daqui, você tira aqui o x mais y, ele pode ser zero. Então, você conclui daqui que o x mais y, ele pode ser zero. Ou, eu posso cortá-lo, né? Se ele for diferente de zero. E aí, se eu cortá-lo, o que vai acontecer? Vai ficar z, vou passar para cá esse z multiplicando x mais y mais z. é igual ao quê? Esse cara vai desaparecer, vou passar o x, y para lá, vai ficar igual a menos x, y. Legal. Então, vamos para o próximo quadro. O que vai acontecer, então, com a segunda igualdade? Vamos reescrever aqui. z que multiplica x mais y mais z é igual a menos x, y. O que eu tenho aqui, então? Vou jogar esse menos x, y para cá. E vou fazer a distributiva aqui. Então, vai ficar z ao quadrado mais z que multiplica x mais y mais x, y. Isso aqui é igual a zero. Aí, aqui do lado esquerdo, eu tenho aquela fatoração clássica, o produto de Steven. Então, vai ficar z mais x que multiplica z mais y é igual a zero. E aí, se o produto de dois números é igual a zero, um é igual a zero ou o outro é igual a zero. Então, z mais x é igual a zero ou z mais y é igual a zero. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu o seguinte. Então, concluímos que se 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z é igual a 1 sobre x mais y mais z e isso garante que a soma de dois deles é zero. Então, isso garante que x mais y é zero ou y mais z é zero ou z mais x é igual a zero. Legal. Então, como eu tenho uma simetria em x, y e z eu vou supor, por exemplo, que x mais y é igual a zero para poder resolver o problema. Os outros casos seriam análogos, eles dariam a mesma resposta. Então, a gente escreve assim, sem perda de generalidade por causa dessa simetria eu posso dizer que x mais y é igual a zero. Legal. Então, se x mais y é igual a zero o sistema fica da seguinte maneira. A primeira equação era x mais y mais z igual a t. Então, como x mais y é zero ela vai ficar z igual a t. A segunda equação já é automaticamente satisfeita. E a terceira equação que era x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo igual a mil ao cubo ela vai ficar como? Como x mais y é igual a zero o y é menos x. Então, x ao cubo mais y ao cubo vai zerar. Então, eu vou ficar, na verdade, com z ao cubo igual a mil ao cubo. E aí daqui eu concluo como z é real eu concluo que o z é igual a mil. Então, pronto. O que o problema pede? O problema pede x mais y mais z mais t. Então, queremos x mais y mais z mais t. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Esse x mais y isso aqui vale zero. A gente está supondo sem perda de generalidade que o x mais y é igual a zero. E esse t aqui ele, na verdade, é igual a z. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com a soma que eu quero igual a 2z só que o z é igual a mil. Então, a soma que eu quero ela é igual a 2 mil. E aí isso termina o problema. Nos outros casos, y mais z igual a zero z mais x igual a zero o resultado vai dar o mesmo, a soma final. Então, em qualquer um dos três casos a soma que o problema pede sempre dá 2 mil. Tá legal? Beleza? Muito bem. Tchau. 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 Tchau.